Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Não tá armado não, né? Isso aí não, filho. Que pô é? Oxi! Por que o título desse vídeo? Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Não tá armado não, né? Isso aí não, filho. Que pô é? Oxi! Eu tô preso nesse... Não tá armado não, né? Não sei não, filho. Que pô é? Oxi! Eu tô preso... Eu tô preso nesse...